Queridos, enquanto eu estava, nosso irmão estava cantando e falando sobre José, a persistência de José e meditando hoje, pelo que a gente escuta todos os dias aqui, estava conversando com o pastor Isaac agora há pouco a respeito da situação de uma jovem, não é? E eu olhando essa juventude assim, meu Deus, guarda esse povo, guarda o coração desse povo, Senhor. Senhor, vocês não sabem o que é que a gente escuta todos os dias, o que é que a gente, e os ministros que estão aqui também que acompanham todos os dias as situações mais diversas, você está vendo toda essa alegria aqui, todo esse contentamento essa presença do Espírito Santo alegrando o coração de vocês, alegrando a alma de vocês, não é? Enquanto saem comentando a benção que foi o trabalho, o poder de Deus, essa alegria que a gente não encontra em nada nesse mundo só encontra em Jesus, só encontra através da presença do Espírito Santo na vida da gente, não é? Mas, deixe-me dizer apenas uma coisa, esteja preparado, porque o diabo quer tirar essa convicção que você tem não deixe, diga para ele, eu amo mais Jesus, Jesus é mais importante para mim eu não preciso de nada mais para ser feliz, eu não tenho ninguém que me dê o que Jesus tem para mim só ele, tem o que eu preciso em todos os aspectos não mude de opinião, não deixe o professor da faculdade mudar a sua opinião não deixe o seu amigo mudar a sua opinião, estou falando para todos aqui não deixe o mundo mudar a sua opinião, não deixe muitas vezes as escolhas mudar a sua opinião José tinha tudo para mudar a sua convicção, tinha ou não tinha? tinha ou não tinha? José encontrou todos os elementos para ele abrir mão da sua convicção mas ele não abriu mão da sua convicção não foi a perseguição, não foi os maltratos não foi a sujeição do trabalho servil na casa dos outros não foi a prisão nada disso mudou a convicção de José tem gente que muda a convicção por pouca coisa, pequena coisa aparece um doido aí dizendo que Deus não existe e a pessoa diz, eu agora estou feito, nós escutamos, não é pastor Isaac? uma jovem dizia, olha eu agora não acredito mais que Deus existe eu estou dizendo isso para vocês se alertarem cuidado essa mente aqui, esse coração tem que continuar sob o domínio do Espírito tem que continuar sob o domínio do Espírito não deixe ele sair de você há um versículo na Bíblia assim não extinga o Espírito, o fogo do Espírito na sua vida não deixe você é que tem que mudar a opinião deles e dizer, vocês estão errados vocês vão para o inferno se não mudarem o caminho de vocês eu sei em quem eu creio a quem eu abracei sou convicto do que ele me deu sei do que ele tem que me dar e eu vou continuar com ele até o último dia da minha vida eu vou concedê-lo